Estamos esperando alguém pra poder convidar Os ex-teis chegados pra jogar com a gente e se alegrar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer ficar? Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer ficar? Five Nights at Freddy's NÃO! Tchau! 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 Tchau!